Oi gente, tudo bem? Meu nome é Suzana Mato, sejam bem-vindas de volta aqui, de volta ao canal do Dicas. Bom, estamos falando aí sobre ESG, falamos já sobre environment, que é meio ambiente, se você não assistiu, assiste o vídeo ainda. E hoje nós queremos falar de uma pincelada sobre social. Bom, toda empresa está inserida no entorno de uma sociedade. E é importante que essa empresa entenda que ela não está fechada nas suas quatro paredes, que ela não está fechada apenas na sua produção do lucro. Lembra que nós falamos, no primeiro vídeo da introdução do ESG, que as empresas nos últimos 50 anos cresceram muito no mundo todo, na questão tecnológica, na questão de recursos naturais, na questão de serviços oferecidos. Mas diante de tudo isso tem gente, diante de tudo isso tem a sociedade. E nós temos visto um quadro totalmente agravante dos impactos negativos na sociedade, principalmente depois da pandemia. Questões como insegurança alimentar, questões como moradia, questões como desemprego, questões como invasão escolar, questões como gravidez na adolescência, questão como envolvimento nas drogas, enfim. São tantos problemas sociais e a empresa precisa estar comprometida com essas vulnerabilidades para que elas possam ser diminuídas. E como que ela pode fazer isso? É aí que entra o nosso papel de gestores, de empreendedores, de líderes do terceiro setor. Nós, especificamente, que também atuamos na área da assistência social, na prestação de serviços, no combate aos problemas sociais, precisamos entrar em contato com essas empresas para oferecer para elas justamente a proposta de parcerias para a gente minimizar esses problemas. E é importante que a empresa, assim como na área do meio ambiente, também na área social, entenda a sua responsabilidade. Ela é, sim, responsável pela comunidade, pela sociedade que está no seu entorno. Ela é, sim, responsável por aquela criança que está do outro lado da rua, da avenida, onde está localizada a empresa, que está no semáforo pedindo dinheiro. Ela é, sim, responsável pela comunidade periférica, ela é, sim, responsável por aquele problema que está acontecendo naquela escola. E ela precisa se envolver para que esses problemas sejam sanados e, quem sabe, todos reduzidos e eliminados ao longo do tempo, da noite do dia, claro, ao longo do tempo. E para isso acontecer, as parcerias são importantes. Então, se você é uma organização que atua com causas sociais, procure empresas, apresente dados, apresente propostas, apresente soluções do que pode ser feito juntos. E as empresas, elas vão compreender que elas têm essa responsabilidade. E com isso, elas vão precisar atuar para realmente mostrar que é uma organização, uma instituição, uma empresa preocupada com a sua sociedade. É isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.